E aí, ocupação 1º de maio, meu nome é Deyane, eu moro aqui desde o começo, desde quando invadiu, a gente invadiu aqui o dia 1º, e aqui tá... Primeiro de quê? 1º de maio. De 2014. De 2014? De 2014. Então já tá com mais de dois anos? Tem, dois anos e um mês. Aí a gente tá aqui, aqui... Quantas famílias? Acho que 84, 44, 44. E aqui era, ficou abandonado há 20 anos, aqui ficou abandonado há 20 anos, aí é que também quer invadir, aí eu morava, na verdade eu morava do outro lado ali, aí é que também quer invadir, aí a gente foi invadir, também foi invadir, 80 de gente. Agora eu tenho que acabar com a gente, vai. Sânia, evangelista de Souza, sou moradora aqui da ocupação 1º de maio. Como já foi dito, que foi ocupado a partir de 1º de maio de 2014, e a nossa luta aqui tem sido grande porque estão querendo nos desapossar daqui, nos despejar pra rua, colocar a gente dentro de quadra, em bairro diferente, bairro onde há risco de bairro com bairro. Então a gente até passa risco de vida se a gente for pra um lugar desse. Então a gente tá lutando, pedindo pra poder não retirar nós, não jogar nós na rua, porque tem muita criança aqui, muitas pessoas necessitadas, desempregadas, que não tem condições. Tem muitas pessoas aqui também, tem pessoas doentes, precisando de ajuda. Então a gente tá aqui, sendo aterrorizada também, até pela lei também, porque nós somos, como somos ocupadores aqui, eles, a polícia também se acha no direito de chegar e ir entrando, eles vão entrando, apavoram os moradores aqui, andam em cima da laje, não respeitam nós aqui. Então a falta de respeito aqui tá muito grande. Tudo isso porque nós somos ocupadores desse lugar que ficou 20 anos vazio. Estava abandonado aqui? Estava abandonado. Aqui era um lugar de jogar lixo, jogar entulho, pessoas eram atacadas aqui nesse lugar. Depois que nós entramos, construímos as casas de alvenaria. Tudo de alvenaria? Tudo de alvenaria. Tem criação de galinha. Aqui a gente, todo mundo aqui vive em harmonia, não tem briga com ninguém aqui. Aqui dentro não é um lugar violento. Não é um lugar violento. Então a gente aqui, somos pessoas comuns, pessoas direitas, que só queremos o direito de moradia. Fala pra ele. Só queremos o direito de moradia. Então tá querendo nos jogar na rua, querem jogar nós dentro de uma quadra, nós e nossos filhos. Então tem dia que a gente não dorme. Não dorme, porque você fica pensando, eu tô desempregada, o meu vizinho tá desempregado, a vizinha lá de baixo tem câncer. Então a gente fica aqui nessa labuta. A polícia chega aqui perguntando quando que vai ser tirado, quando nós vamos ser tirados. Por quê? Porque ela tem pressa de arrancar nós. Só que aqui... A polícia que tem pressa? Pelo jeito que chega aqui, tem pressa. Pergunta a gente. Quando que... Isso, fica... Tá vindo aqui tirando foto dos barracãos vazios, que tem pessoa que ficou com medo e saiu. Então eles vêm aqui, eles tiram foto. Eles ficam falando que vai fazer a averiguação de barracão que tá vazio. Então perturbam. Realmente eles perturbam. Só porque nós somos ocupantes. Se acham no direito de chegar aqui 8 horas da noite e sair 1 hora da manhã. Entrar sem mandato. Entrar sem mandato. Quem é que entrou na justiça contra vocês que tá dizendo que é dono do terreno? É a PDG, AP ponto ponto. É uma empresa que constrói prédios. PDG? AP ponto. AP. PDG, AP ponto. É o nome da empresa. E o empresário é que tá querendo tirar nós daqui. E outra coisa, nem é provado que o terreno é todo dele. Não tem nada provado ainda. Então tá sendo uma luta desigual. E graças a Deus, Deus tem abrido a porta lá da mesa negociadora lá. Que o pessoal da brigada tem nos apoiado. Porque senão já tinha que tirar nós daqui, jogar nós na rua mesmo. Quer jogar na rua mesmo, eles não tão nem aí. E a pior coisa que tem acontecido aqui, moço, sabe qual é? É o jeito que a brigada entra. Fica meia noite, pisando em cima da laje dos outros. Pode nos lote vagos. Entra nos lote vagos. Quer dizer, a gente fica com medo também de andar aqui. A gente passa ainda, que eles puxam pro canto e igual... Isso. Então a gente também fica com medo. Nós estamos sendo oprimidos aqui. Eles não tão com paciência de esperar o resultado da mesa lá, negociadora lá que nós tá na Coame. Eles não tão nem com paciência de esperar, não. Eles não tão com paciência, não. Então eles vão chegando, achando que aqui mora, sabe quem? É pessoas que não tem nome, não existe. Eu acho que eles pensam assim, nós não somos existentes, não. É uma falta de respeito muito grande. E as famílias vieram pra aqui por necessidade? Por necessidade. Tem mães aqui, ela que não está aqui nesse momento, a dona Renata é uma, foi despejada. A outra lá embaixo está desempregada e tem câncer. Muitos aqui não têm condições de pagar aluguel, como eu não tenho. A gente não tem outra coisa. Nós temos inscrição de Minha Casa Minha Vida. O prefeito não olha pra nós aqui, o Carlário Pedrosa. Prefeito de Betim. De Betim, não olha. Carlário Pedrosa. Exatamente. Ele tem terreno, ele doa pros outros. Ele doa pra empresar, trazer empresa. Mas não tem coragem de olhar pro povo dele que tá aqui. Ele não tem coragem. Então, deixou nós jogados aqui, achando que nós é um bando de índio e que eles podem chegar e tirar da terra a hora que eles querem. Sem que não tenha ninguém pra nos defender. Então, a nossa luta é essa. Nós estamos atrás de pessoas pra nos defender. Como nós temos corrido atrás e pedido, moça, ter socorro, nós temos pedido. Eu esqueci o nome da senhora. É Rosânia. Dona Rosânia, aqui tem idosos? Tem, tem. Além da senhora, quantos mais ou menos? Tem idosos, sim. Então, eu não sei precisamente quanto tem, mas tem, tem a Tina, não é, gente? Tem muitas crianças. Tem muitas crianças, 60 crianças. 60 crianças. E foi levantado, né? Tem também pessoas com alguma deficiência física ou mental na comunidade ou não? Tem pessoas que tomam remédios controlados, mas que não são tão deficientes, mas que tomam remédios controlados. Tem desempregados? Muitos. A maioria? A maioria é desempregada. A maioria é desempregada. Desempregados, tem condição de pagar um aluguel. E ameaça aí que vai jogar a gente numa quadra, sabe? Numa quadra do Terezópolis. Tá com essa ameaça de pôr nós dentro de uma quadra do Terezópolis, aonde a gente não vai ter um lugar pra dormir, vai ficar lá igual uma manada, eu acho, de porco, porque eles devem achar que nós somos porcos pra viver assim. Porque aqui é uma ocupação, mas graças a Deus cada um tem o seu cantinho. Foi feito com muita dificuldade, mas cada um tem o seu. E já investiu pra fazer as casinhas, né? Investiu. E teve pessoas que saiu da empresa, colocou o dinheiro todo ali, desceceram, vendeu coisa. Eu vendi até sofá, moço, pra construir meus dois cômputos aqui. Que tem pessoas que quer testemunha disso. Até sofá eu vendi. Micro-ondas. Vendi o micro-ondas. Eu vendi um astelinho que tava passando, que a gente precisava de comer. Agora, chegava que ele pôr nós dentro da quadra e a autoridade entrar aqui igual tem entrado. É meia-noite, eles tão entrando. Entra dentro do barracão. Acorda as pessoas dormindo. Põe crianças de pé. Então, eles tão desrespeitando os direitos humanos aqui. Tá desrespeitando sim. Tá desrespeitando sim. A minha filha foi acordada com a lanterna azul da polícia na cara. Mais de meia-noite. Por quê? Porque ela dormiu e esqueceu a porta aberta. Aí, acordou e ela assustou a mãe. Eu falei assim. Ela falou, mãe, nem chamei a senhora não, porque os policiais saíam imediatamente. Ué, isso é uma falta de respeito, não é mesmo? Então, esse também tem que saber como é que chega no lugar, ué. Essa é a nossa vida aqui. Aqui são pessoas que querem um lugar pra dormir, uma casa, um conforto. Ué, foi o que nós achamos já que 20 anos que isso aqui ficou abandonado, ninguém tomou conta. Tava aqui cheio de lixo, cheio de pessoas até atacando gente de noite pra assaltar. Hoje é uma pergunta assim. Aqui não tem isso aqui dentro não, moço. Não tem não. Aqui a gente vive com harmonia. Escuta, é a empresa que tá querendo... Que eu esqueci o nome. Fala o nome de novo. Ela é uma empresa PDG. PDG. A P.Ponto, que é o nome da empresa que constrói prédios. E essa empresa, ela falou o motivo. O que que ela quer fazer com o terreno aqui? Ou no terreno? Não, diz que tem um projeto que era prédio. Mas nós já fomos na prefeitura, não tem projeto nenhum lá. Não tem projeto nenhum. Tem até que nem arrancar nós por especulação. Não tem projeto nenhum pra aqui. E outra coisa, eles não são donos do terreno inteiro. Tem parte aqui que não são deles. A ocupação já ultrapassou. Não tá nem importando com isso. Simplesmente o que ele senta na mesa lá e reivindica, que ele quer o que é dele. Ele quer o que é dele, não importa o que vai acontecer com nós, não. O que ele já deu, o que ele pode dar é caminhão pra carregar nossas coisas e jogar nós dentro de uma quadra. E isso é o que eles têm reivindicado fazer com nós. O que eu sou corpo é não fazer isso não, é? Porque a gente vai sair daqui, gastar o que a gente gastou e jogar nós dentro de uma quadra e o prefeito se omite e não faz nada. A prefeitura, até hoje, nem aqui não vemos. Nós já fizemos protesto, nós já fomos na prefeitura procurar conversar. A única coisa que eles alegam é que eles não têm condição. Que a cidade tá passando aperto, que a cidade tá na crise. Só eles têm crise. Uma salária deles lá cai todo mês. Mas eles reclamam de crise. Agora a gente que não tem onde morar, tá aqui no barracãozinho da gente aqui, que a gente fez com muito sacrifício, a nossa não tem direito a reclamar, não. Nós temos que ir pra quadra como eles querem, ainda nem bairro perigoso ainda. Eu tô aqui na comunidade, vai fazer um ano e nove meses. Eu entrei porque eu fiquei desempregada por causa da crise e não tinha mais como pagar aluguel. Aí a gente ocupou aqui, meu acerto, eu investi na minha casa, né? Porque eu tenho três filhos e não tenho pra onde ir. Então a gente tá na luta, como a Rosana falou, pra gente não sair, sempre ter um lugar pra gente ir, digno, né? Porque pegar esse santo de família com criança e jogar numa quadra é muito fácil. Agora, igual foi colocado na mesa, a gente foi atrás da prefeitura pedir terreno, pedir essas coisas pra gente erguer. Porque a gente ergueu aqui, a gente consegue erguer em outro lugar. Aí eles negaram, falaram que não tinha, sendo que essa semana saiu no jornal que a prefeitura tá sendo até processada por um terreno que eles tá doando, sendo que uma empresa. Sendo que eles podiam tirar um pedaço desse terreno que tá doando pra gente e alega que não tem condições. A gente tá nesse objetivo porque realmente a gente não tem pra onde ir. Muitas famílias foram embora daqui por causa da polícia, igual falou, por causa da que tá vindo, tá? É ter uma reunião da mesma negociadora, no outro dia a polícia tá aqui. Tem uma reunião a dia, o prazo, a polícia tá aqui. Então, muita gente foi embora por causa disso, ficou com medo. E a gente quer, né, uma oportunidade de ter só a nossa moradia. É a única coisa que a gente quer. Se a gente tiver que trabalhar dia e noite pra erguer as paredes, a gente faz igual a gente fez aqui, que muita gente aqui não teve condições nem de pagar pedreiro. Foi tudo da própria demanda. A minha casa mesmo, eu tava grávida e carregando tijolo pra construir minha casa. Então, assim, a gente quer só uma oportunidade. de outra prefeitura ou de quem puder ajudar, entendeu? É só assim, a gente quer ver. A CPT, a Comissão Nacional da Terra, tem um trabalho de apoio a essas lutas no país inteiro, urbano e rural. Em alguns lugares tem muitos conflitos. Outro dia, o pessoal da própria CPT, né, o padre Vando faz parte, levou um livro, assim, de muitos conflitos, sobretudo no estado de Rondônia, Maranhão. A situação é crítica, muito assassinatos. Pelos ruralistas, né? Lá é um outro tipo de conflito. Mas a gente tá aqui, igual ouvindo vocês, no sentido... Hoje eu tô com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, todos esses conflitos chegam também lá na comissão. Às vezes, a hora da gente mediar, de também ter gestão, de estar ouvindo em forma de audiência pública, fazer gestão junto ao judiciário, junto à polícia, junto aos governadores. Então, esse também é o nosso papel. Por quê? A própria Constituição garante a todos, né? A moradia. Então, é um direito. E nós estamos fortalecendo mais a Constituição em relação ao direito à terra e ao direito à água. Então, todos vocês, enquanto filhos de Deus também, se a gente for na questão religiosa, são herdeiros, né? Tem direito à terra. Terra não foi criada para algum só, não, né? Para todos. Então, a organização de vocês, a luta de vocês, ela é justa. É uma luta pelos seus filhos, por essas crianças. Vocês falaram que tem 60 crianças? É. 60 crianças. Então, ter uma casa é um caminho, é uma segurança para essas crianças serem depois um adolescente, um jovem, um bom profissional, né? E de não ir, de fato, para as ruas. Então, é uma coisa que tem que ver com isso. É uma coisa que tem que ver com isso. Obrigado.